Olá pessoal, vocês estão no Hightech, o podcast da Impulso para CTOs, techleaders e profissionais de tecnologia próximos de gestão e liderança de times. Meu nome é Márcio Sena, sou CTO e diretor de comunidades aqui na Impulso e nessa edição estou com o Jonas Sossai, gerente executivo de tecnologia do grupo Salto Educação, o maior grupo de educação básica do Brasil. Jonas, obrigado por aceitar o convite, como você está e de onde você está falando aí nesse mundo remoto que nos encontramos. Fala galera, tudo bem? Bom, prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, tá? Vai ser super prazer falar sobre tecnologia, falar sobre gestão de equipe, sobre escovação de bits, é um tema que me empolga demais. Bom, estou falando do Rio, hoje é um dia sol, sol aparecendo, então estou aqui no Rio de Janeiro. Massa, massa, estou aqui em Anápolis, em Goiás, nós estamos aí a um pouco mais de mil quilômetros de distância, mas tem sido bacana já desde as nossas conversas anteriores aqui da gravação. Obrigado, Sossai. Queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, Sossai, até você chegar na sua posição agora de gerente executivo, tecnologia aí no grupo Salto, quais que são os passos da sua carreira mesmo, que você acredita que mais foram importantes para a construção dessa sua jornada, para você chegar onde você está hoje. Ah, bacana. Bom, acho que cada experiência, ela traz algum tipo de conhecimento e crescimento, né? Eu comecei minha carreira no mundo da academia, fiz mestrado e ia seguir a carreira acadêmica, mas resolvi ir para o mercado. Fui trabalhar numa consultoria de uns amigos meus, inclusive, e nessa consultoria eu tive a oportunidade de trabalhar com diferentes clientes e projetos e setores, então foi muito bacana por esse crescimento e aprendizado de como construir software para vários setores, setores, setores de seguro, banco, energia. Então, acho que essa experiência foi uma experiência de alguns anos aí que me trouxe, foi a primeira experiência profissional que fez com que eu aprendesse a lidar com trabalhar dentro de cliente, entendedor e aprender o mercado. Depois dessa experiência, eu cheguei a virar sócio dessa empresa, mas depois fui para um novo desafio, que é abrir a própria empresa de tecnologia com alguns amigos e acho que essa foi a experiência mais empreendedora que eu tive, porque é o famoso, eu tenho até aquela expressão, né? Construir o almoço para pagar a janta e era bem isso mesmo. A gente trabalhando ali no dia a dia, os quatro sócios para vender projetos, mas ao mesmo tempo no sonho de construir produtos de escala, SaaS, e a gente conseguiu fazer essas duas coisas. Tivemos alguns fracassos, como todo startupeiro de produtos que muito tempo de investido aqui não deram em nada, faz parte, mas teve produto que deu certo e até hoje está no mercado. Então, foi uma experiência muito bacana, que eu acho que foi a experiência que desenvolveu um lado mais líder de tecnologia e empreendedor. E depois dessa experiência, eu fui para o Salta, se chamava Elevan, a gente mudou de nome recentemente, inicialmente fazendo projetos, prestando consultoria e depois entrando de cabeça na empresa. E está sendo uma experiência super, super bacana, eu estou aqui na empresa, eu acho que há seis ou sete anos, não sei, vou fazer as contas. E o que me deixa feliz é como eu participei do crescimento da empresa. Lógico que quando eu entrei a empresa já tinha um tamanho, já tinha um nome, mas deve ter aumentado bastante o tamanho nesses últimos anos. A nossa área de tecnologia e produto amadureceu muito, cresceu muito, evoluiu muito. E um pouquinho que eu vou falar para vocês hoje é compartilhar algumas experiências desses aprendizados nos últimos anos. Mas, acho que você citou dois pontos aí que eu me identifico bastante. Primeiro, ter iniciado uma das, da parte da caminhada aí, investido com a sociedade, com mais três pessoas, também, coincidentemente, também com mais três pessoas, também tentei. E por mais que você disse alguns fracassos, alguns sucessos, né, uma coisa que acho que empreender nos causa, inclusive para perfis técnicos como o nosso, é a necessidade de você desenvolver habilidades que, até então, muitas vezes, elas não são exigidas, né? Desde negociação com sócios, com stakeholders, com investidores, com os clientes, com usuários, porque acaba que você usa alguns chapéus ali em contextos diferentes. Então, e um segundo aí também me identifiquei ao tempo. Também estou aqui na Impulsa há oito anos e também consigo vislumbrar, mesmo antes, uma empresa com faturamento já relevante, mas fazendo parte, construindo parte da minha história, mas da história da Impulsa, nesses últimos oito anos aqui. Então, há uma similaridade aí, curiosa aí. E aí você falou de vários desafios que você enfrentou nesses últimos seis anos aí. Você consegue listar alguns, os mais importantes, inclusive que você tem sido desafiado, os seus times têm sido desafiados nesses últimos meses aí, nesses últimos anos? Cara, desafio tem toda semana. Eu acho que é uma coisa muito bacana, que às vezes a gente, mesmo depois de evoluir a plataforma, evoluir a tecnologia, evolução das equipes, surgem novos problemas, surgem novas dores, porque o contexto de software, o contexto de usuários, o contexto das funcionalidades, ele vai mudando muito com o tempo e isso faz com que você tenha que ter soluções, às vezes mais simples do que você tem, ou às vezes mais complexas do que você tem. Então, os desafios são semanais. A necessidade de adequação, a cenário de negócio, tipos de usuário, novos tipos de usuário que vão aparecendo, novas escolas, no nosso caso, nós somos um grupo de escolas que vão aparecendo, novos comportamentos, novos produtos que a empresa quer vender, e aí isso vai criando desafios semanais para os times de produto e tecnologia. Por exemplo, nesse momento, a gente está com um mega desafio que, vou entrar um pouco no Techniques, afinal, é um podcast de técnico, né? A gente tem uma estrutura de processamento assíncrono para algumas funcionalidades nossas. Acho que é legal explicar um pouquinho, o que seria processamento assíncrono? Você faz uma compra no e-commerce? E você vê que o seu pedido é aprovado na hora, né? Mas o pagamento ainda não. Então, geralmente, você recebe um e-mail, pedido aprovado, e logo depois um e-mail dizendo pagamento aprovado. Esse é o famoso exemplo do processamento assíncrono. Você não poderia deixar o seu usuário esperando até que o pagamento fosse aprovado, que pode ser um processo lento, tem que ter uma consulta no gateway de pagamento, talvez uma análise de risco, pode ser um processo que demora um minuto, mas pode ser que ele demore dezenas de minutos. Então, o que você faz? Você conclui o pedido, que é uma coisa que você tem controle, mas você dispara lá o pagamento e assincronamente, de forma assíncrona, e diz, olha, está lá processando, o usuário fica tranquilo, que quando acabar lá eles mandam o retorno e eu te mando um e-mail. E no nosso contexto, a gente tem algumas funcionalidades que necessitam de um processamento assíncrono, que a gente não tem controle sobre o retorno daquilo, pode ser lento, e a gente não quer deixar o usuário esperando ali, até para não onerar muito os nossos sistemas. Imagine se eu estiver tudo processando ao mesmo tempo. E aí, nesse momento, a gente está com o desafio de evoluir a nossa solução de processamento assíncrono, porque ela tem uma série de árvores de decisão e alguma coisa dá certo. Eu não posso reprocessar tudo, eu tenho que parar do ponto que parou, e a gente está fazendo alguns pilotos com... A gente usa aqui a AWS, a gente está fazendo alguns pilotos com Lambda Functions, e vamos ver se em breve a gente coloca isso no ar para avaliar direitinho. Então, esse é um exemplo atual. para como vocês verem que os problemas vão surgindo, os problemas são novos, e a gente tem que continuar evoluindo as soluções para se adequar a esses problemas. Acho que talvez o maior desafio do momento, que não é um desafio pontual, é um desafio que vem de anos, e tenho certeza que vai continuar por anos, e tenho certeza que muitos ouvintes vão se identificar como um dos maiores desafios de tecnologia, que é a modularização de sistema. Os sistemas nascem em diferentes tamanhos, em diferentes contextos, muitas vezes a gente já cria um sistema, numa API, num tamanho de um microserviço, muitas vezes a gente cria algo que vai crescendo como um monolito, o que não é uma coisa necessariamente ruim, porque a arquitetura de microserviço é uma arquitetura que é custosa, em termos de grana, em termos de complexidade para você manter, então, eu nunca recomendo que você comece qualquer sistema como vários microserviços, eu recomendo que você vá crescendo e vá quebrando, só que essa quebra nunca é simples, ela envolve uma discussão sobre divisão de equipe, eu vou separar uma equipe para essa modalização, eu vou fazer tudo junto, como que eu organizo tecnicamente o convívio entre o monolito e seus módulos, eu faço um feature flag, como é que eu vou fazer, tem algumas arquiteturas para isso, como eu consigo continuar entregando valor para o meu negócio, e ao mesmo tempo que eu tenho que dizer para ele, cara, eu estou com uma equipe aqui focada em quebrar um monolito, e ele nem sabe o que é isso, não tem ganho nenhum direto para ele, então, é uma negociação constante também, enfim, não é um tema simples, então, nesse momento, a gente está tendo a sua discussão para um dos produtos que a gente desenvolve internamente, juntando os tech leads, tendo discussões sobre arquitetura, sobre estratégia, mas resposta certa não existe, é tentativa e erro, é ver a estratégia que está dando certa e seguir ou mudar rapidamente. Perfeito, e eu imagino, só sabe que isso caminha, todas essas decisões, essas conversas, essas análises, esses testes, inclusive, que você citou, seja das requisições assíncronas, de como separar isso, e como utilizar, como a arquitetura suporta tudo isso, até mesmo a quebra dos monolíticos, eles estão em paralelo com toda a manutenção e os requisitos que o próprio negócio continua exigindo. Você tem algumas estratégias aí que você tenha seguido, ou esteja seguindo, mesmo que seja a mais simples possível para tentar separar ou tentar manter tanto essas conversas, essas evoluções que são importantes para essas tomadas de decisões, mas também para vocês não perderam o time de pedidos que vêm do time de negócios, que são questões que não podem aguardar a quebra desse monolito, ou essas... Tem alguma estratégia que você tem feito aí, vocês como time aí, nessa priorização, nessa seleção de algumas coisas? Eu digo isso só porque, assim, eu estou com... Eu tenho um monolito aqui também, que eu estou com alguns... Estou conversando com várias pessoas, vários times aqui que estão afetados por ele, e aí eu tenho feito um trabalho de evangelização para um caminho que eu acredito que a gente deva seguir, mas testando, fazendo demonstrações, mas eu sei que, e em paralelo a isso, vêm pedidos para a gente continuar evoluindo esse monolito. E algumas coisas não tem como eu não fazer, não tem como nós não priorizarmos, mas tem algumas coisas que eu tenho pensado. Isso aqui pode ser jogado, pode ser um trabalho jogado fora caso a gente opte pelo caminho que eu estou propondo, que eu estou pensando. Mas não tem, por exemplo, uma regra para como eu tenho feito essa priorização. Não sei se você tem alguma estratégia diferente aí. Eu tenho uma estratégia que eu acho que tem funcionado e tem uma que eu não faria novamente. Uma que a gente fez no passado é reconstrução completa de um sistema. Não é que eu não faria novamente, nesse cenário eu acho que não tinha uma decisão diferente a ser tomada, porque o trabalho para melhorar e evoluir a arquitetura do sistema ia ser muito custoso, ia demorar muito. Então, nesse caso, a gente resolveu, ao invés de reconstruir, a gente resolveu melhorar, a gente resolveu refazer do zero, separando uma equipe para isso. Mas eu acho que fica um gosto de derrota, sabe? Eu acho que se a gente deixa chegar num ponto como esse, é sinal que a gente não cuidou da nossa plantinha ao longo dos últimos anos. Para mim, a melhor estratégia é você sempre ser muito, muito transparente com negócios. e não tentar absorver mais o que você consegue. Então, tecnicamente, a minha visão é que você nunca quebra uma coisa que é um em quatro. Você quebra, é tipo divisão celular, você quebra uma coisa que é um em duas. Depois você tem essas duas, aí você escolhe a outra para quebrar em duas, se necessário. Então, a minha sugestão é nunca ter quebras desse tipo, com várias quebras ao mesmo tempo. A outra dica é não quebrar uma coisa que é um em dois. É você selecionar algo que tenha uma dor muito clara. Vou dar exemplo de duas dores muito claras. eu tenho dois times mexendo em um produto, o time A e o time B, e está tendo uma, esses times estão se bloqueando porque mexem no mesmo produto. Está muito clara a missão do time A e está muito clara a missão do time B. Então, essa é uma quebra motivada por eficiência de equipe. Eu tenho uma outra motivação de quebra que é baseada em performance do sistema. Eu tenho uma parte do sistema que tem um milhão de requisições por minuto e eu tenho outra parte do sistema que são mil requisições por minuto. É natural que as infraestruturas dessas duas partes precisam ser diferentes. E se você normalizar para cima, seu preço vai lá para as alturas. Então, você vai ter que quebrar. Então, acho que a segunda dica é entender muito bem o porquê você está quebrando e fazer uma escolha que vá resolver uma dor que não seja simplesmente porque o sistema está muito grande. Eu acho isso muito subjetivo. Não tem nenhum problema o sistema ser grande. Em termos de negócio, a minha dica é ser muito transparente com o negócio. Então, aqui, em todos os processos de quebra de monolito que a gente teve aqui, o negócio sempre foi muito envolvido. A gente explicando o que é o monolito, que problemas isso está trazendo, quanto tempo isso vai levar, quais são os impactos, que a gente vai ter que ser um pouco mais lento porque o time vai estar dividido, a gente não vai aumentar a equipe, que algumas coisas vão ser refeitas, a gente não pode deixar de evoluir o monolito, mas talvez a gente tenha que ter soluções mais simples para que, quando a gente for refazer isso no futuro, a gente não dê tanto trabalho. Então, acho que essa transparência é fundamental. Tentar pisar um pouquinho no freio das novas funcionalidades e ter um diálogo aberto para isso. Acho que funciona. Acho que funciona. Sim. Não, pegando até dessa experiência que eu estou tendo, acho que se casa muito bem com essa transparência que você está falando. É envolver as pessoas que realmente vão ser impactadas, caso isso seja possível, e você de fato explicar, e aí você tem que sair do Tecniquês, você tem que abraçar outras formas de explicar toda essa proposta que você tem, até para ela ser validada. Eu tenho conversado bastante que assim, eu não quero estar certo, eu não quero que o meu time esteja certo, eu quero que a gente encontre de fato o que é melhor para o cenário que nós estamos e aí a gente pensar em, seja em feedbacks, seja em sugestões para a gente conseguir equalizar tanto essa manutenção do que já existe até essas quebras. Perfeito. Então, acho que faz muito sentido. Perfeito. É como você disse, acho que nós vamos nos identificar com os seus desafios, eu fui o primeiro aqui a te ouvir. E pensando, especialmente aí nos seus times, como você tem escolhido as pessoas que têm trabalhado contigo, quando você influencia a seleção dessas pessoas, quais são os critérios que saltam os seus olhos, você fala, isso aqui eu não abro mão, acho que isso aqui faz muito sentido, eu priorizo essas características, essas habilidades, esse jeito, quais são esses itens aí? uma coisa que eu acredito é que eu não vou conseguir sair do básico, mas acho que o básico tem que ser dito e reforçado, talvez com algumas nuances. o primeiro ponto para mim é contratação, o coração de uma boa equipe, é o processo seletivo, é a contratação, mas a nuance que eu quero colocar não é uma contratação, precisamos contratar os melhores profissionais, falando melhor, usando o conceito de... melhor técnico, por exemplo. é o melhor técnico, ou então o melhor comunicador, eu acho que você tem que entender muito bem a cultura da sua empresa e a sua característica, o que eu valorizo, o que é importante para mim, o que eu abro mão, eu tenho uma forma de gerenciar, eu tenho uma forma de trabalhar, o Salta tem uma sua cultura, tem coisa que a gente valoriza mais, tem coisa que a gente valoriza menos, então é muito importante, é o famoso fit, é muito importante que o profissional que você estiver conversando, você identifique que ele vai ter um fit contigo, que ele vai gostar de trabalhar com você, que ele vai se desenvolver, que ele vai se motivar, que ele vai atender tecnicamente o que você precisa, para que a relação seja de longo prazo, então a gente busca aqui relações de longo prazo, de 5, 10, 20 anos, entendeu? Porque muitas vezes a gente contrata pessoas profissionais que brilham os olhos sob algum aspecto, seja técnico ou comportamental, mas que 3, 5, 6 meses depois percebe que ele não tem um fit com a sua empresa, ou ele vai se frustrar, ou vai pedir para sair, ou você vai se frustrar, então eu acho que um ponto importante muito, que deve ser muito considerado é não só aquele profissional que brilha os olhos, mas se vocês acham que ele tem a característica que vai combinar com a empresa. Um outro aspecto que para mim é super relevante é o ambiente de trabalho, eu acho que assim, a gente aqui no Salta tem um super orgulho de ter um ambiente de trabalho muito, muito bacana, baseado em notas de pesquisa e satisfação, é sempre um aspecto muito relevante, e eu posso dizer pessoalmente como o ambiente nos dá alegria para levantar, para trabalhar sem nenhum tipo de exagero. e eu acho muito importante como os gestores e todas as pessoas devem cultivar esse ambiente e evitar e dar algum tipo de feedback para pessoas que estão por algum motivo se desvirtuando desse ambiente. Então, eu acho que a gente aqui não abre mão de respeito, não abre mão de colaboração e não abre mão de aprendizado contínuo. Então, essas coisas têm que andar juntos e somos grandes defensores aqui, cuidadores desse ambiente de trabalho. E por último, eu acho que faz sentido um aspecto que a gente tenta colocar em prática aqui também, que tem funcionado muito, que é o seguinte, como qualquer empresa, por mais que algumas vendam que aqui você vai programar em qualquer linguagem, que cada time escolhe como trabalha, não é assim, não caiam nessa, não caiam assim. Existem níveis de liberdade, mas nunca vai chegar nesse nível, pelo menos eu não conheço, escolha a sua linguagem, porque a empresa tem que olhar o todo, a empresa tem que olhar a gestão de conhecimento, segurança da informação, eficiência, treinamento, troca de devs entre equipes, então se a empresa tem que olhar esse contexto como um todo e ela precisa ser eficiente, então os padrões precisam existir, o que a gente tem que discutir é se o padrão vai ser um ou vai ser dois, se uma linguagem, a gente vai ter uma linguagem só, a pessoa pode optar por duas ou três linguagens, acho que essa é a discussão. Eu acho que aqui a gente tem conseguido ao mesmo tempo defender e proteger esses padrões, pensando no todo, mas ao mesmo tempo dar liberdade para que as pessoas critiquem, sugiram mudanças, sugiram novas opções e coloquem em prática, então é uma coisa que a gente defende muito que as pessoas o façam, é lógico, não é simplesmente ah, eu gostaria de programar em Gol, mas por quê? Qual o ganho para a empresa? Qual o ganho para o todo? Então assim, precisa ter ganho, precisa ter uma defesa de alguma hipótese, precisa ter uma POC e se aquilo se mostrar válido, é óbvio que a empresa pensando na sua eficiência vai adotar. Então a gente teve um caso recente, a gente usava a gente usava Selenium aqui para a nossa página de Wendt e um belo dia um desenvolvedor falou que gosta do Cypress e aí a gente falou, cara, defende a sua tese, ele fez uma POC, fez algumas reuniões e precisou para algumas pessoas hoje o nosso padrão de gente o Índia é Cyprus. Então assim, as pessoas têm liberdade, mas desde que respeitem o todo, respeitem o grupo, no que não sejam desejos meramente individuais. Massa, é isso. Perfeito, acho que, e assim, se quem está nos ouvindo é um tech lead, é um CTO, acho que ele já se esbarrou inúmeras vezes, acho que nessas questões, principalmente, acho que quando você tem bons profissionais, eles são inquietos com as coisas que não estão muito bem funcionando, não estão da melhor forma, né? E eu acho que ter essa maturidade, tanto o líder quanto o próprio time, de identificar o que é possível que seja feito no contexto atual e o que não é possível nesse momento, mas também simplesmente cortar todas as iniciativas de melhoria, eu acho que esse é um equilíbrio que gasta energia, não sei se você concorda comigo aí, é uma energia gasta da liderança, de você escolher os nãos e talvez todas as perguntas mereçam o não e vão ser necessários, é necessário dar em alguns contextos, mas acho que como você trabalha cada um desses questionamentos, acho que eles permitem que o espaço de sugestões, de criação, de propostas, eles continuem abertos, mesmo entendendo que talvez não seja o momento, e você não perde os seus melhores profissionais ali, muitas vezes tecnicamente ou de outras com outras habilidades ali, eles se destacam, mas acho que esse como é ligar com uma certa energia aí. Gasta. Assim, uma coisa que eu praticamente aprendi um pouco mais com o tempo é que antigamente eu tentava agradar a todo mundo, assim, então, ah, eu quero usar tecnologia assim, a linguagem X, ah, não, vamos avaliar, tal, e aí começava a dar expectativas e isso tomava muito tempo e gerava frustrações, eu acho que uma coisa que a gente aprendeu aqui é assim, existe uma estratégia, existe o norte, existem as restrições, isso tem que estar muito claro e definido e comunicado, e qualquer coisa que alguém traga que fuja de alguma estratégia, é importante que você fale não logo, porque por mais que aquilo, naquele momento, possa ter uma frustração, é muito mais frustrante você alimentar uma coisa que você sabe que existe uma chance de não mudar e ao mesmo tempo se a pessoa traz uma coisa que não tem regra, não tem definição, é um escopo em aberto, que você incentive, você não, né, você, cara, isso aí, pô, legal, eu acho que é muito importante, a regra estar muito clara e a comunicação ser muito clara, e eu acho muito importante também essa forma como eu penso, o seu modelo de decisão está muito claro, o seu modelo de decisão é como? É por consenso? É por voto? Se não existe consenso, escala, quem decide? Então, assim, o modelo de decisão tem que estar muito claro, porque isso também, novamente, não gera frustrações, não gera falsas expectativas, pessoal, exemplo, preciso que vocês conversem, tentem entrar no consenso sobre isso, isso e isso, mas se por algum motivo vocês não entram em consenso, as lideranças X e Y vão decidir, porque elas têm esse papel de decidir, e tudo bem, é o modelo, entendeu? Então, eu acho muito importante deixar claro, aonde, aonde não se abre mão de uma regra e aonde se abre mão de uma regra. Sim, perfeito, acho que é deixar claro uma lição aí, para quem, já recomendo, se você não pegou o seu lápis aí, sua caneta, abriu o seu editor de texto, acho que faz sentido, acho que essa é uma boa lição, tem que estar claro, às vezes você tem um par, isso pode ser um pull request, isso pode ser uma decisão de arquitetura, de negócios, e ter, às vezes, duas pessoas, três pessoas, se tiver claro ali como se torna essa decisão, acho que você evita vários gastos de energia desnecessários ali, que simplesmente porque está claro, no final das contas, essa pessoa, ela vai tomar a última decisão, pronto, as pessoas, e isso não, das experiências que eu tenho tido, isso não gera um problema, porque às vezes a gente fica receoso de fazer isso, eu não queria dar um papel para essa pessoa, não, às vezes as outras pessoas querem, por favor, que tenha alguém entre nós para tomar essa decisão, não precisa ser eu, mas só para a gente discutir, e alguém fala assim, não vamos, vamos por essa, e aí a gente seguir juntos na solução tomada, então, um bom lembrete aí. Exatamente, é porque o debate sem consenso, ele gera desgaste, ele gera frustração, e as pessoas querem que aquele tema seja decidido, e muitas vezes a melhor forma de decidir é a escolha de uma pessoa, de um grupo de pessoas que, cara, se a gente não entrar em consenso, esse grupo vai decidir, preferencialmente que esse grupo ou que essa pessoa seja uma referência naquele tema, para que a decisão seja baseada no conhecimento e não no crachá. Exatamente, exatamente, essa pessoa, ela não pode ser uma pessoa aleatória ali, exatamente, que vai, vai ser o último, o voto de Minerva simplesmente, porque alguém tem que votar e colocar esse número para ser ímpar, de fato. Exatamente. bacana, você citou já alguns exemplos aí, inclusive dos testes influentes, que é um case, eu acho que de sucesso aí, com base nessa proposta, a gente nunca dizer não, diretamente, a gente tem que analisar e conversar com, independente das sugestões que chegam até nós, mas você tem outros cases aí, de sucesso, algumas iniciativas que você se orgulha, que o seu time, de fato, se destacou aí, nos últimos meses aí? Tem, tenho sim, tem alguns cases que eu acho que vale compartilhar, que não simplesmente são cases usados assim, ah, todo o nosso desenvolvimento é assim, não, acho que alguns sim, outros, alguns times estão usando, mas eu acho que vale, vale a pena compartilhar. É, eu acho que algo que a gente, é muito, tem muito orgulho de como evoluiu nos últimos, talvez, dois anos, é a nossa parte de qualidade de testes, como a gente está levando a sério testes unitários, testes de API, testes de regressão, smoke, testes end-to-end, testes de carga, então tudo isso com ferramenta, então uma sopa de letrinhas aqui, SonarCube, avaliando Partgate, cobertura de teste, Security Hotspot, código duplicado, K6, Newman, para parte de teste de carga, temos NUnity unitário, temos Cypress, para end-to-end, e está muito bacana porque esses pipelines, essas ferramentas estão integradas nos nossos pipelines de integração contínua, então, a pessoa já dá um push, PR aprovado, pipeline de teste em entreação, já vai uma mensagem para o Slack dizendo qual foi o resultado, se não passar no Quality Gate do Sonar, o PR já é bloqueado, se não passar em tais critérios, a versão não sobe, então tudo isso, tudo automatizado, então acho que foi muito bacana esse pipeline, acho que é um case muito legal, e eu recomendo demais o investimento em teste, é o que dá tranquilidade, é o que dá segurança, é o que dá velocidade, parece que assim, pô, vou fazer teste, mas aí vou demorar mais tempo para fazer teste, na verdade, ao contrário, tem muitas pesquisas que quanto mais teste você faz no sistema, mais rápido o time é, por quê? Porque você ganha tranquilidade para mudar, porque a cada mudança que você faz, você roda os seus testes, você tem a garantia que o seu sistema está funcionando, ou não, você quebrou algum teste, e isso faz o time ser muito mais ágil em termos de mudança, ao ponto que softwares que nem estão em teste é uma incógnita, você só vai saber o problema quando sobe, ou quando a pessoa pega. E o usuário chegar naquele nó ali. Exatamente, aí você tem que pegar o problema em produção, fazer um hot fix, amanhã dá outro problema, outro hot fix, quando você vai ver, você ficou a semana toda corrigindo o problema, e não avançou em nada na sprint, ou seja, o seu time está mais lento. Então, tem muita pesquisa, tem um dado interessante que quanto mais testes você tem, mais rápido fica o seu time em desenvolvimento. Outro case eu acho legal é DevOps, a gente entrou no mundo DevOps há alguns anos, e hoje a gente tem uma certa maturidade já, toda a nossa infraestrutura, tem um outro produto, sistema, que está numa estrutura on-premise, mas foram assim, de forma bem, de forma intencional, a grande maioria está no, está na, na nossa nuvem, com uma infraestrutura as code, tudo terraformado, com todo, com todas as possibilidades de serviços que a nuvem nos dá, a nuvem é cara, cuidado, muito cuidado com ela, tem que acompanhar de perto, porque senão os custos sobem muito e para depois cortar, demanda tempo, demanda esforço, mas ela é muito rica, ela permite que você tenha serviços de auto-scaling, de monitoramento, de redimensionamento de recursos, que você suba uma instância em alguns segundos, que você sobe o banco em pouquíssimos minutos, que você muda uma família de CPU em pouquíssimos minutos, então a nuvem te dá muita agilidade, então acho que é muito bacana como a gente evoluiu nisso e tem até um livro que eu vou falar no final, tem uns livros de DevOps muito bacanas que eu vou falar no final e por último é uma coisa que também me dá, nos dá orgulho é a nossa parte de monitoramento, é telemetria, observabilidade, de monitoramento, acho que vale muito a pena investir nisso, é muito produto bom de mercado, vou citar alguns aqui, Zabix, CloudWatch, Datadog, New Relic, enfim, esses são mais APM, mas tem monitoramentos não APM, enfim, tem vários tipos de monitoramento, telemetria, você pode usar o Elastic Search com Kibana, você pode usar o Grafana, tem muita coisa, eu acho que é muito importante você definir um pipeline, usar esse pipeline, definir as regras do jogo, então, quais são as métricas, quais são os alertas, em quais canais vão ser disparados, quando esses canais receberem tais tipos de alerta, qual é o plano de ação, vai abrir uma sala de guerra, quem vai, vai ter um pós-mortem, quem vai escrever o pós-mortem, então assim, eu acho muito bacana como a gente evoluiu nisso internamente, e além disso, utilizar os indicadores que vão aparecer nesses monitoramentos, nessas telemetrias, para melhoria contínua, então uma coisa que a gente faz aqui com frequência, a gente trabalha com OKR aqui, é selecionar alguns KPIs e OKRs de qualidade, eu quero melhorar o APDEX, eu quero diminuir uma latência, eu quero usar esses indicadores dessas ferramentas para ir acompanhando, medindo e melhorando ao longo do tempo. Márcio, que quando você traz esses números para OKRs, inclusive, você traz uma visibilidade para dentro dos times, você coloca isso dentro de um palco, para que as pessoas não olhem, elas vão olhar para esses números, porque de fato esses são os resultados que você deseja alcançar, mas isso mostra, mostra o tom que a liderança, a OKR é construída muitas vezes com mais do que apenas a liderança, mas mostra o tom que se espera de todo o time, então quando você está olhando para alguns indicadores de qualidade, que o monitoramento possibilita, nos disponibiliza, você começa a falar, gente, isso aqui é importante, tem muito dinheiro sendo investido nisso, mas é porque isso é mega importante, não só para você ocasionalmente olhar ali quando passar de algum limite de requisições ou algum outro alarme, mas isso é algo que a gente quer manter discutindo semanalmente, quinzenalmente, olhando para esses números, então, riquíssimo, riquíssimo, acho que é uma... Não, isso mesmo, e é muito importante olhar esses números antes do problema acontecer, sabe, porque não tem jeito, os softwares vão tendo mais acessos, eles vão, provavelmente, ficando um pouquinho mais lento com o tempo, eles vão recebendo novas funcionalidades, erros de desenvolvimento vão sendo cometidos, às vezes, uma versão que subiu, subiu com um probleminha que aumentou a latência em alguns segundos, então é muito importante que você monitore essa latência, monitore essa taxa de erro, monitore esse apdex, constantemente, que os times mantenham esses níveis até certos níveis, e se por acaso esses números passarem dos KPIs que você acha adequado, que tenham histórias, seja, aí não sei qual modelo que cada um usa, Scamban, Scrum, que tenham ações para melhorar e manter a saúde do seu sistema. Perfeito, até porque se você ultrapassar todos esses limites, ou alguns deles, e não gerar nenhuma ação, também, da mesma forma, assim, beleza, o monitoramento está nos dizendo que está tudo muito errado, mas você não tem espaço para priorizar nada daquilo, simplesmente, não, gente, depois, depois, isso nunca é priorizado, de fato, também, é da mesma forma. você dá um tom que você também dá para todo o time, da mesma forma que você colocar Scrum OKR é um tom mega positivo e não conseguir priorizar nada das coisas que o próprio sistema de monitoramento nos dá é um outro tom. E, assim, entendo, talvez você que está nos ouvindo aí, nesse momento, você não está conseguindo priorizar nada nas próximas duas semanas de algumas dessas coisas, porque tem uma virada, tem um lançamento, tem alguma coisa e talvez isso se justifique, mas isso precisa entrar na pauta de discussão, porque, senão, o time próprio se desengaja, não adianta nada, porque estouram todos os alertas aqui, geram um barulho imenso no meu Slack, no meu Teams, na minha ferramenta aqui de comunicação, mas não tem nenhuma ação, a não ser o mutar as notificações, então, isso é um tom também que não é o que a gente espera. Alguma dica para isso? para que essas coisas aconteçam, saia do papel, é que o time de tecnologia, ele tem que assumir a frente disso, né? Existem histórias, falando agora sobre, sobre, Scrum, enfim, pode ser aplicar a qualquer metodologia de gestão, existem histórias de negócios, existem histórias técnicas, existem histórias que partiram de um discovery de produto, entrevistas, melhorar indicadores de negócio, enfim, existem histórias técnicas que vem, que tem que aparecer do time técnico, então, a primeira dica é, time técnico, assuma a frente e tenha um backlog técnico, com histórias envolvendo arquitetura, performance, qualidade, enfim, whatever, qualquer coisa que envolva uma evolução técnica do seu sistema, porque o negócio não sabe disso, a área de produto não sabe, quem é responsável por isso é o time técnico, e essas histórias tem que ser, tem que ter um processo de priorização muito similar a com o processo de priorização de história de negócio, qual o esforço, qual o impacto, qual a complexidade, e aí a partir daí você tem um ROI e aí você prioriza, então, isso é a primeira sugestão, tenha um backlog técnico, tech lead, se não tenha, puxa o seu time aí e já monta um backlog técnico, né? O segundo ponto é o tech lead ou o time chamarem as lideranças de produtos e falarem, pessoal, é muito importante que eu entenda a importância de a gente evoluir o produto em termos de negócio e tal, mas tecnicamente a gente tem que evoluí-lo também, senão daqui a pouco o negócio vai explodir, então existe, tem que ter uma conversa e uma divisão de histórias de negócio e histórias técnicas, isso a gente faz aqui, tá? Tem alguns artigos sobre o tema, o número mágico que a gente usa aqui na nossa conversa, não seriamente a gente consegue levar a risca, às vezes a gente tenta, tem sprint que não, enfim, mas o diálogo acontece principalmente nas montagens de roadmap, de OKR no trimestre, é que, sei lá, 30% do seu backlog, do tempo do seu time esteja envolvido com histórias de evolução técnica do seu sistema, né? e aí fica 70% ali para ferramentas de negócio, então assim, tem essa conversa, acho que vale a pena ter essa conversa com o time de produtos, tem de produto aqui, tem essa conversa com o time técnico, para que o software continue evoluindo, eu acho que a evolução técnica não pode ser esquecida de forma alguma, tá? não queremos que os nossos sistemas fiquem obsoletos, muito lentos, com muitos erros, queremos que eles permaneçam, pelo contrário, com esses indicadores de qualidade, de performance, de acoplamento, cada vez melhores ao longo do tempo. Perfeito, faz muito sentido, acho que essa é uma proporção boa, inclusive, acho que, como você disse, nem sempre todo sprint, todo planejamento, todo roadmap, dentro de um espaço de uma semana, 15 dias, você vai conseguir improvisar 30%, às vezes você vai até nos 50%, às vezes você vai no 20%, mas ter essa discussão, não deixar que apenas o time de negócio mesmo, até as demandas de negócio, elas assumam 100%, isso é, acho que, eu já experimentei em alguns momentos que eu paguei um preço, acho que o time pagou um preço, porque a gente não conseguiu priorizar algumas coisas e a performance foi caindo, degradando, degradando, a ponta, você fala assim, gente, agora, que é o cenário que ninguém quer, agora ninguém vai pedir nada, porque eu preciso de duas semanas e acho que muito melhor do que você assumir isso é você ter semanalmente priorizações com parte disso para que você não degrade a ponta de para o sistema você precisa, agora não tem outro caminho, acho que isso não é o que ninguém espera para os seus produtos. E só reforçando um ponto, acho muito importante reforçar esse ponto, eu já vi muito desenvolvedor, até lideranças técnicas falando, ah, chegou nesse ponto porque o negócio nunca abriu espaço, nunca deram tempo, assim, é você que tem que construir esse espaço e correr atrás desse espaço, é você que tem que explicar para as pessoas, olha, pessoal, se a gente não fizer isso agora, a gente está correndo risco, se a gente não investir em teste unitário agora, pode ser que isso aconteça no futuro, então você tem que defender esse espaço, brigar por esse espaço, não espere que o negócio magicamente vai descobrir que a gente precisa melhorar tecnicamente o nosso sistema e do nada falar, olha, pessoal, reservei aqui 50% da sprint para vocês, isso não vai acontecer, nem deveria acontecer, então o time técnico assuma o protagonismo disso, porque reclamar lá na frente vai ser muito ruim, sabe? Perfeito, perfeito, bacana, retocável aí, você já deu várias dicas, eu acho que tem várias durante todo o podcast, mas tem alguma que você acredita que faça sentido ainda destacar, especialmente para CTOs, tech leads, pessoas que estão próximas ali da gestão, querendo, né, é chegar no nível de gestão de pessoas, é uma pessoa técnica, desenvolvedora ainda, um designer, e que faça sentido ele de fato se atentar para algum, mais um ou algum critério desse? Eu vou dar uma dica profissional, obviamente, mas é muito particular e pessoal minha, talvez algumas pessoas se identifiquem que é o que mais me deixou feliz em termos profissionais, o que mais me ajudou na minha carreira foi leitura, eu era um leitor ávido na minha infância, na minha adolescência, confesso que nos meus vinte e poucos anos, trinta e poucos anos, eu reduzi demais a minha leitura, e aí quando eu retomei a minha leitura, especialmente a leitura técnica, eu botei para mim mesmo, cara, vou ler, vou me renovar, vou me atualizar, comecei a devorar livros, inicialmente os clássicos, depois os outros, foi o momento que eu mais senti com ferramental, mais informação para conseguir orientar as equipes, direcionar as pessoas, tomar decisão, não achem que a leitura vai, muita gente acaba de ler um livro e aí já quer usar na empresa, não, usar não funciona assim, não, não ache que é receita de bolo, não é, cada empresa tem a sua realidade, tem a sua cultura, tem a sua característica, tem o seu momento, tem o seu desafio, então, nunca o que você lê no livro vai ser aplicado 100% na sua empresa, quiçá 30%, tá, mas para mim é mais importante o ferramental, a base de conhecimento, olha, eu sei que dá para fazer isso assim, 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 pô, legal, tem várias opções, agora eu vou entender o problema da minha empresa para eu selecionar qual opção se adequa melhor, ao passo que se você não lê, você nem tem essas opções, muitas vezes você não sabe nem se tem um problema, então a leitura para mim foi fundamental na minha vida, é lógico, eu coloco nessa, eu coloco para mim o que funciona muito é livro, mas acho que cada um tem o seu, o seu, o seu forma de aprender, tem gente que aprende muito com, com podcast, tem gente que aprende muito com, com, com artigo, tem gente, tem gente que aprende muito com um evento, participando de eventos, tal, é, acho que só assim, só participar de eventos não é suficiente, eu acho que a pessoa tem que se aprofundar um pouco, tem que, o livro eu acho que é bom que ele se aprofunda, mas independente da tua forma, eu acho que o aprendizado, especialmente o aprendizado com profundidade, acho muito, muito relevante, e para mim foi muito importante, e você tem alguns livros aí, a gente está montando aí a nossa lista de livros aqui dos convidados, e você fala, velho, esses aqui vocês precisam ler. Perfeito, eu até separei uma listinha mentalmente aqui, tem alguns livros, para mim, se eu fosse falar, lá atrás, quais livros, eu de agora, falaria para o eu do passado, leia esses primeiro, leia aí, esses são os melhores. Falando de DevOps, vou falar aqui mais de livro técnico, tá, galera, livro de gestão, DevOps, para mim, The Phoenix Project, ou Projeto Phoenix, e o DevOps Handbook, são as bíblias, são os must read, que a galera tem que ler, que se quer realmente entrar nesse mundo do DevOps, lógico, depois tem os livros que aprofundam, tem a minha missão, e esses são os mais importantes. Toma observação, o DevOps Handbook também já foi do estado aqui, então, ele ganha um degrau aí, de pontuação. É, ele fala de Dora, as métricas Dora, do Google, ele fala um pouquinho de história também, cara, ele é uma grande bíblia, ele é uma grande bíblia, e o Projeto Phoenix é muito bacana, porque ele é uma, ele é um romance, né, é difícil você ver romances técnicos, eu acho muito bacana romances técnicos, porque é uma, é uma forma legal de escrever um livro, é uma ficção, com um, é, ensinamento técnico, acho muito legal. É, as cinco disfunções de um, de um time, e, foco, Radical Focus, o nome inglês, que é sobre a OKR, para mim, é, são livros importantíssimos quando a gente fala de gestão, sabe, tem outro que eu acho muito bacana de gestão, mas aí, pega, pega mais para o lado técnico, que é o Team Topologist, é, ele trata como, como quebrar as equipes, times de plataforma, times de fit to times, é, qual a melhor forma de organizar equipes, dentro de um contexto, isso, por exemplo, de monolito, eu acho muito, muito relevante essa abertura. Nossa, esse é o ponto aqui, os outros para mim são, o DevOps Handbook, para mim, eu já conhecia, mas acho que agora eu vou colocar ele no meu, no meu backlog aí, mas concordo que o Team Topologist, é fantástico, acho que a gente, todos nós precisamos ler. Cara, tem um livro de gestão que, que é muito focado em feedback, que o nome dele é, Radical Candle, eu acho que é o nome dele, cara, é excepcional, eu acho que todos deveriam ser esse livro, se quer aprender e se aprofundar sobre o processo de feedback, é isso mesmo, Radical Candle, e por último, não poderia deixar fora os livros do nosso queridíssimo Uncle Bob, Clean Code, Clean Architecture, Clean Coder, e Clean Agile, esses quatro, para mim, se você quiser começar, pô, eu estou no início da minha carreira, eu quero dar um passo na minha carreira técnica, leia esses quatro livros que você vai estar muito bem fundamentado, muito bem fundamentado mesmo, e são livros pequenos, são livros simples. Perfeito, bacana, bacana. Lembrando que a gente vai colocar na descrição do episódio todos esses, esses links, então, são muitos, são muitos, mas eu acredito que, assim, os que eu li, esses últimos que vocês todos, que a capa, inclusive, toda a edição é muito parecida, então, dá para você identificar em qualquer lugar do Clean Code, da arquitetura limpa e tudo mais, então, fantástico, vou adicionar na descrição, muito obrigado. E só sai, como as pessoas te encontram aí nas redes sociais, onde você atualiza, mais aí, e também um pouquinho para você finalizar aí com as suas considerações finais, para a gente chegando, nós chegando ao final aí. Podem me encontrar no LinkedIn, meu nome, Jonas.soci acho que a rede social que eu mais ativo hoje é no LinkedIn que eu mais acompanho, acho que tem muito conteúdo bacana no LinkedIn, inclusive, então, se alguém quiser bater papo, estou à disposição para aprender, também, enfim, e mais agradecer, agradecer novamente o convite, foi um prazer, é um assunto que empolga, se deixar, a gente vai falar aqui por mais uma hora, mas foi um super prazer e super obrigado pelo convite. Perfeito, só sai, muito obrigado, foi um prazer te conhecer, conversar contigo, acho que, assim, você falou aqui inúmeras dicas, acho que desafios que você está passando, que você passou, que um conjunto de pessoas, arrisco dizer assim, milhares, milhões de pessoas de times do Brasil inteiro também estão passando e do mundo inteiro, também estão passando, eu acho que de uma forma bem didática aí também, para a gente enfrentar, como lidar também com alguns desses desafios. Muito obrigado, queria agradecer também todo mundo que nos ouviu até aqui, se você puder avaliar esse podcast com cinco estrelas aí nas plataformas que você estiver escutando e compartilhar com outras pessoas, isso vai ajudar também outras pessoas a terem acesso a esse conteúdo incrível aí, essa conversa com o SoSai. É isso, pessoal, até a próxima, até a próxima edição do Hightech. Valeu, pessoal, um abraço. e aí Tchau, 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 tchau.